Música Bukan lautan hanya kolam susu, cari dan jalan cukup menghidup ibu Jadah pada jadah topan kita uwi, ikan dan urang wang mapi dirimu Bukan lautan hanya kolam susu, cari dan jalan cukup menghidup ibu Jadah pada jadah topan kita uwi, ikan dan urang sama berena Orang bilang tanah, kita tanah surga Sa ogat kayu dan kaku jadi tanaman Orang bilang tanah, kita tanah surga Sa ogat kayu dan kaku jadi tanaman Waktu ikan-kan ikan janji Yang berikan ciuman tiga kali Di lehermu tapi apa yang ku alami Nenemu hamil di jalan ditudu Bukan lautan, hanya kolam susu Jari dan jaman cukup menghidupimu Janganlah pada jadat tempat ditemui Jika disanuran mempunyai dirimu Jika lagi ya ma Asyik Asyik sekali ya ma Diana, Diana kekasihku Bunuh tanya orang tua Berikan sekelas lanjut tingut Tiga las kopi susunya Waktu daru menikah janji Yang berikan ciuman tiga kali Di lehermu tapi apa yang ku alami Nenemu hamil daru yang ditudu Bukan lautan, hanya kolam susu Jari dan jalan cukup menghidupimu Janganlah ada jadat tempat ditemui Jika daru emang kembiri dirimu Janganlah ada jadat tempat ditemui E a... E a... E a... E a... E a... Sa jojo, sa jojo E aí E jus rai jus passe, rai 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 E jus rai jus passe, rai 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 Tu namor que ti é, e asare, e asasare Tu namor que ti é, e asasare, e asasare Sá, yo, yo, sa, yo, yo You tú, no amor, mi, no, amor Na buna buna buna, na buna buna, na buna 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 You say you say, Ray rala, ye rala You say you say, by your clancy Ray rala, ye rala É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí 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 É assim É isso aí 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 É assim É isso aí 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 É isso É isso aí 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 É isso É isso aí 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 É isso É isso aí 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 É assim É isso É isso aí É isso aí É isso aí É É isso aí 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 É isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso É isso aí 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 É isso É isso aí 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 É isso aí